Você que quer fazer economia de gasolina no seu automóvel, SM Serviços Automotivos. Vamos conversar com o Alex, aliás, que tem aqui a instalação que tipo? Instalação de kit gás, você que está procurando economizar, não está aguentando o álcool nem a gasolina, a melhor alternativa é o GNV, o gás natural, você vai ter 50% de economia no seu bolso. Isso é para qualquer tipo de veículo? Qualquer veículo, injeção eletrônica, injeção direta. E no caso, quanto tempo leva essa instalação? São dois dias de instalação. Isso permite uma economia em torno de quanto? De 50%, suponhamos, uma pessoa que gasta mil reais por mês com combustível, com o GNV vai gastar 500 reais. E aqui você facilita, não é verdade? Até em 10 vezes sem juros no cartão. O endereço? Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 7.440. E tem o telefone WhatsApp? Isso, 11 96 28 28 26 6. SM Serviços Automotivos. E GNV. Gás Natural Veicular. 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 Tchau.